Vamos começar. Mário Ribeiro começa sacando. Bola na rede do Reginaldo, 1x0. Mandar um abraço aí pro Théo Cruz. Théo Cruz é um menino aí da... Jogador de Tênis de Mesa, de Piripiri. Tá sempre nas redes sociais, movimentando. Piripiri no Piauí? No Piauí, exatamente. Legal. Fez... Nessa pandemia aí, ele conseguiu acalmar um pouco nossos corações com várias lives, com várias... Torcendo vários temas, falando com várias pessoas. Então, um abraço aí, Théo. Bola do Mário Ribeiro na rede, 2x1. Bola na rede de novo, 2x2. Reginaldo no saque. Ponto direto, belo golpe. O Reginaldo joga, segura a raquete, como nós falamos, no estilo caneta, né? E o Mário no estilo clássico. Pode falar aí? Tá com a telecopa aí? Ah, tá usando? Vou fazer um texto, quer dizer, sei lá. Ponto de Mário Ribeiro do Fluminense. Mário Ribeiro, que é o líder do ranking paralímpico brasileiro, na classe 9. 4x3, Reginaldo. Bola fora, ponto de Mário Ribeiro. Essa é a grande final da classe 9, jogo único. Reginaldo Gomes e Mário Ribeiro. Sacando Mário. Grande bola do Mário, que fica na rede. Ponto do Reginaldo. Reginaldo Gomes. 6x5, Mário. Primeiro 7, muitíssimo disputado, Sandro. É como eu disse, né? Vai ser um jogo duro, os dois atletas estão muito preparados aí, focados. E com certeza aí, uma grande exibição, esses dois atletas aí, da classe 9, do tênis de mesa paralímpico brasileiro. Pegou na quina a bola do Mário. Ponto de Reginaldo Gomes, que vai liderando este primeiro set, 7x6. Lembrando que o 7 vai até 11. Bola na rede do Mário Ribeiro, 8x6. O atleta da Academia Calangos liderando e ele saca. Bola na rede, 8x7. Reginaldo Gomes ainda na liderança. Bola fora do Reginaldo, 8x8. É o jogo final do grupo único da classe 9. Diga, Sandro. É um jogo muito disputado. O Reginaldo está forçando o erro do Mário. Tentando colocar as bolas na diagonal. Forçando para que o Mário execute o erro. Tentou a bola cruzada ao Mário. Mais um ponto para Reginaldo Gomes, 9x9. Reginaldo vai lá, dá aquela amenizada no calor. E vai sacar o atleta cearense. Por pouco, por pouco. Saque para Mário Ribeiro, que pode fechar o primeiro set. Saque de Reginaldo, na verdade. Mas Mário tem a vantagem, 10x9. Bola na rede. Enganou ambos os competidores. Vai sacar novamente o atleta do Ceará. E Mário Ribeiro, finaliza o primeiro set. 11x9. O atleta líder do ranking paralímpico da classe 9, vence o primeiro set. Primeiro set bastante disputado, Sandro. O Mário consegue sair na frente do placar, mas tudo indica que pode ser um jogo tranquilamente de 5x7. É, exatamente. Agora o Reginaldo vai procurar virar esse set. Para que o Mário não abra 2x0 e saia de uma vantagem muito grande. Então, o Reginaldo aí tem um trabalho, a árdua missão de ganhar esse set e igualar o placar aí em 1x1. E é ele quem começa sacando. Reginaldo Gomes, da Academia Calangos. Agradecer aqui ao pessoal que continua participando conosco. DCM Gonçalves, o Júlio Amaral. Teremos mais transmissões até as 4 da tarde. Teremos as finais paralímpicas. Daqui a pouquinho teremos as duas semifinais da classe 10. As três a final da classe 5. E as três e meia, a final da classe 10. Daqui a pouquinho, o próximo jogo entre Luiz Choque e Carlos Carbinati. Semifinal da classe 10 masculino. E na quadra principal. Nós já temos 2x2 entre Mário Ribeiro e Reginaldo Gomes. E lembrando também que os outros jogos também estão acontecendo aí nas outras arenas. E muito disputado aí. Hoje nós temos os veteranos. Que é uma categoria que os jogos são muito disputados entre eles. E com certeza aí nós teremos grandes exibições aí para o público do tênis mesmo. E na quadra principal. Na mesa principal. 3x3 entre Mário Ribeiro e Reginaldo Gomes. Mário Ribeiro do Fluminense venceu o primeiro sete. Agora que ponto do Reginaldo. Pediu desculpas, mas virou o contador. Essa é a tradicional bananinha. Ou redinha. E você vê a educação dos atletas. Nem precisaria pedir desculpas. Mas é importante pedir, né? É a educação de pedir desculpas. Porque acaba que... Tirando o tempo de reação do oponente. E por isso o costume é um hábito de pedir desculpas. Tanto na bananinha, na regia. Quanto na casquinha também. Quando a bola bate naquinha. E aí você vê o Reginaldo Gomes. Que consegue mais um ponto. 8x3. Bola na rede do Reginaldo. Ponto do Mário. Mário Ribeiro faz o quarto ponto nesse segundo sete. Saque de Reginaldo Gomes. Grande bola do Reginaldo. 9x4. Se aproxima de fechar o segundo sete. E empatar o jogo contra Mário Ribeiro. É, o Reginaldo veio focado aí. Decidido aí a levar o jogo para o 1x1. Vamos deixar o Mário abrir, né? Uma vantagem muito grande no placar. E a bola ficou na rede. 9x5. Mário Ribeiro saca. Foi no balão. A bola acabou indo para fora. Tem o ponto do sete, Reginaldo Gomes. E bola na rede. 10x6. Bola na rede. 10x7. Se aproxima Mário Ribeiro ameaçando o sete de Reginaldo Gomes. Bola fora, vamos, vamos, vamos. Bola fora, fecha o sete Reginaldo Gomes da Academia Calangos do Ceará. 1x1 na mesa principal é a decisão da classe 9. Você está acompanhando no YouTube da CBTM o ciclo 2 do TMB Platinum que acontece em Uberlândia no Triângulo Mineiro. Na linda Minas Gerais. 1x1, Sandro. É como eu disse, mas eu esperava um jogo bem equilibrado. E agora vamos ver aí como será a reação aí do Mário, né? Que permitiu que o Reginaldo aí recuperasse o placar e empatasse em um 7x1. Os dois atletas tomando uma água, relaxando, porque já já tem o terceiro sete. Cada ponto, cada sete é fundamental para suas pretensões. A competição é, claro, o mais importante, mas sair de Minas Gerais com o título de sua classe é fundamental, claro. Você continua participando com a gente pelo YouTube da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa. E também pelo Twitter com a hashtag Todos Jogam, o lema da CBTM. Participe com a gente. Mário Ribeiro vai sacar e dar início ao terceiro sete da decisão da classe 9. Bola fora do Mário, o Reginaldo tem o primeiro ponto do terceiro sete. Bola na rede do Reginaldo, Mário Ribeiro empata 1x1. Estamos no terceiro sete da decisão da classe 9, Paralímpica. Sacou para fora o Reginaldo, 2x1 para Mário Ribeiro. Atleta do Fluminense. Obrigado a todos que acompanham esta transmissão. Pelas redes sociais. Grande bola do Mário. Grande bola. Grande bola. Colocou a bola com efeito lateral na diagonal. Não dando nenhuma chance aí para que o Reginaldo conseguisse devolver a bola para ele. Saque de Mário Ribeiro. Bola fora do Reginaldo, quarto ponto do atleta do Rio de Janeiro. Foi por um tiquim que não entrou na mesa. Saque do Mário. Sem defesa para Mário Ribeiro. Reginaldo Gomes marca mais um ponto. Segundo ponto dele nesse terceiro sete. É, está calor lá embaixo, viu Sandro? Cada oportunidade o pessoal vai lá e dá uma secada no telhado, porque o calor está judiando. É, na realidade, os jogadores, eles, existe uma pontuação que eles podem parar para poder enxugar as mãos, a raquete a cada... Seis pontos? Seis pontos, exatamente, a cada seis pontos. E isso permite que você, além de respirar um pouquinho, consiga enxugar a raquete, enxugar a mão, né, por causa da transpiração. Ainda mais aqui no ginásio, num dia como esse, ele está bastante bem quente. Sete a cinco para Mário Ribeiro, está na frente nesse terceiro sete. Disputadíssima essa decisão da classe nove no TMB Platinum Ciclo 2. Bola fora do Mário. Reginaldo Gomes marca mais um ponto. Sete a quatro para Mário Ribeiro. E vai para o saque o atleta da Academia Calangos. Fica na rede mais um ponto para Mário Ribeiro. Se aproxima da vitória no sete. O Mário é um atleta do Fluminense, muito bem treinado, muito focado nesses setes. E com certeza aí vai dar grande trabalho aí para o Reginaldo para tentar aí vencer esse jogo. O Mário é líder absoluto da classe nove no ranking Paralimpo. Tem 26.900 pontos, de acordo com a última atualização do ranking. E o Reginaldo Caldeira Gomes é o terceiro com 16.300. E tem o ponto do set Mário Ribeiro. Recepção muito forte. A bola acaba indo para fora. Reginaldo Gomes ainda respira neste terceiro set. É, o Mário tem que aproveitar as sete points e fechar as set aí para fazer dois a um nessa partida. E foi para fora. Consegue a vitória no erro do golpe do Reginaldo. Dois a um para o atleta do Fluminense. Mário Ribeiro vence. Venceu o primeiro. Reginaldo venceu o segundo. E agora o atleta tricolor acaba vencendo este terceiro set. Você está acompanhando a transmissão do terceiro dia de competições do TMB Platinum Ciclo 2 em Uberlândia, Minas Gerais. Você segue participando conosco pela plataforma do YouTube da CBTM, por onde estamos sendo transmitidos. E também pelo Twitter. Hashtag todos jogam. É a chave para você participar com a gente. Eu sou o Victor Albergaria. Estou acompanhado de Sandro Abrão. Hoje acompanhando principalmente as classes paralímpicas. Agora a decisão da classe 9. Já já as semifinais da classe 10. E mais tarde tanto a final da classe 10 quanto também a final da classe 5. E vamos para o quarto set. Vitor, você tem noção de quantas pessoas precisam para fazer com que essa engrenagem aqui roda, que a gente consiga entregar esse evento para a comunidade? Ah, contando o CBTM, árbitros, staff, tudo? Exatamente. Não tenho ideia, honestamente. Mais de 60 pessoas aí. 60? Fóruns terceirizados para poder entregar esse grande evento aí para a comunidade, né? Então eu quero deixar aqui um abraço especial para essa galera. Pessoal que está desde domingo aí fora de casa, trabalhando, até tarde da noite, para poder entregar esse grande evento. Portanto, tem os árbitros, staff, comissão organizadora, gerentes nossos aqui que estão presentes. Todos aí preocupados e focados para poder fazer essa grande festa aqui para o Tênis de Mesa Brasileiro. Ou seja, é uma turma enorme que também se sacrifica. É gente de todo lugar do Brasil, é bom a gente dizer. Tem gente de fora, inclusive, que vem ajudar a CBTM. Então muita gente concentrada no Cerrado Brasileiro desde quarta-feira até esse próximo domingo para dar sequência ao calendário do Tênis de Mesa. Parabéns à CBTM e a todos que fazem esse evento acontecer. Já temos o quarto set rolando. Quatro para Reginaldo Gomes. Dois para Mário Ribeiro do Fluminense. Por enquanto, Mário Ribeiro vai ganhando por dois sets a um. Mas nesse set está dando o Reginaldo por enquanto. Lá vai Mário Ribeiro para o saque. Grande ralê. Agora a bola recebida pelo Mário. Muita força. Acabou indo para fora. Cinco a dois. É, podemos perceber que o Reginaldo está usando máscara, né? E o Mário não. É verdade. É, no protocolo, é, o atleta, ele pode fazer a escolha de jogar como ou sem máscara. É, percebemos também que normalmente se vira de lado a cada set, mas por causa do protocolo do Covid, o atleta se mantém no mesmo lado durante toda a partida, né? Por causa do mais importante é a segurança deles e também dos árbitros que estão ali presentes na arena principal. Tanto que antes do jogo começar, o árbitro chega, higieniza a mesa, higieniza a sua própria bancada, porque o outro árbitro esteve lá. Eles usam luvas de proteção a todo um protocolo. E lembrando que os atletas só estão permitidos a tirar a máscara na hora que entram para jogar. Saiu do cercado, está na arquibancada, está nos corredores, é uso obrigatório de máscara, não só para eles, como também para os técnicos e também para os visitantes. Para a equipe operacional também, né? Também, também, todo o staff, é. O staff está trabalhando de máscara aí, que a gente não pode bobear ainda, tem que se cuidar. As coisas estão voltando, mas a gente precisa se cuidar aí para que a gente possa continuar nas competições aí e voltar a ser o que é ela, né? É o que todos queremos. 6x6 nesse quarto sete, saca Reginaldo Gomes. Bola na rede do Reginaldo, 7x6, Mário Ribeiro passa à frente do placar. Ele que se vencer esse sete é campeão da classe 9 do TMV Platinum. 7x6, saca Reginaldo. Bola fora do Mário Ribeiro, 7x7. Disputadíssimo esse quarto sete, assim como os outros três. Bola na rede, 8x7, Mário Ribeiro. Grande bola do Mário Ribeiro, 9x8. 9x7, perdão. Está a dois pontos do título da classe 9. Saca Reginaldo Gomes. Bola fora do Reginaldo. É ponto do campeonato para Mário Ribeiro do Fluminense, o líder do ranking paralímpico, classe 9. Um erro agora de Reginaldo Gomes é fatal. Que grande bola, que grande bola do Reginaldo, ganha sobrevida na disputa. 10x8. Mas ainda tem dois pontos do campeonato, o Mário Ribeiro. É, o Mário tem que aproveitar agora esse sete point aí, fechar esse sete. Para conseguir aí levar o jogo para o último sete. E bola fora do Mário. 10x9. Ainda pode vencer o campeonato, mas... O Reginaldo ganhou uma vida importantíssima. Caso faça mais um ponto, tudo igual, vamos a dois. Grande bola, Mário Ribeiro, campeão da classe 9 do torneio masculino no TMB Platinum, ciclo 2 em Uberlândia. O líder do ranking da classe 9 vence aquele abraço carinhosíssimo no seu, agora não mais adversário, no seu colega Reginaldo Gomes, Mário Ribeiro, título merecido, 3 sets a 1 neste jogo final.